Olá pessoal, boa noite. Vou explicar para vocês como habilitar o One Clip Trading, que é uma ferramenta que a maioria dos traders usam para executar ordens rápidas, sem precisar fazer a confirmação delas. Então você quer, ao invés de entrar aqui em nova ordem, colocar o volume e colocar aqui 0.01, por exemplo, comprar, aplicar e executar, você quer que seja mais rápido esse processo. Então vamos lá, primeira coisa, óbvio, eu tenho um robozinho aqui bastante bacana, que dá para eu comprar e vender em determinados pontos com gain, mas se você não tiver isso aqui, vou até fechar isso, eu vou exemplificar para vocês como é que você faz. Então você vem aqui nessa flechinha, estou com o gráfico euro-dólar aqui, vou fechar esse trade aqui para não atrapalhar, veja que quando eu fecho aqui, como eu não estou com o One Clip Trading habilitado, ele também vai me pedir para confirmar e eu vou fechar. Então eu vou vir aqui, ó, nesta flechinha que eu habilito e desabilito, eu vou colocar aqui o volume que eu quero operar e eu vou colocar que eu quero comprar. Só que aí ele está me abrindo novamente esta boletinha. Eu não quero que isto aconteça, eu quero que quando eu clique aqui já abra direto. Então o que eu vou fazer? Ferramentas, opções. E aí aqui tem várias pastinhas, eu vou aqui nessa de negociação, tá? E vou clicar em negociar a um clique. E vou colocar ok. Ah, aqui, ó, ele vem este aviso para mim, aqui eu estou com duas telas aqui, perguntando, olha, isso aqui, se negociar a um clique, tem coisas boas e coisas ruins, às vezes você clica sem querer e vai executar a ordem. Tem certeza disso? Ok. Eu aceito. Ok, beleza. E vou aqui em ok. Maravilha, estou habilitado o One Clip Trading. E aí eu vou fazer a mesma coisa, habilitei aqui, ó, e vou clicar em buy. Executado. Está vendo que ele não abriu aquela janelinha. Atenção aqui que a gente está em um horário de rollover nesse momento, e aí você tem o spread a 52 pontos, que é um absurdo, por causa que você está efetivamente na hora do rollover. Normalmente esse spread é zero. Eu estou gravando ele bem à noite, são nove e meia da noite aqui na Europa. Então é isso, pessoal. Isso aqui, aí a mesma coisa para você fechar, né? Então você vai vir aqui, você pode clicar duas vezes aqui e fechar essa ordem, clicando na ordem. Você pode clicar com o direito e modificar a ordem, colocando stop loss e take profit. Ou você pode fechar automaticamente aqui nesse xizinho. Como eu estou com o One Clip Trading habilitado, ele serve tanto para abrir como para fechar ordens. Eu vou fechar aqui. E está fechado. Tá bom? Então esse é o jeito de habilitar o One Clip Trading. Se você quiser desabilitar, volte aqui. Desabilite. Ok. E quando eu clicar aqui em Buy, ele vai aparecer a boletinha de novo. Tá bom? Um abraço, boa noite e bons trades para todos.